Atenção a essa informação que aparentemente não tem uma relação direta entre ossos, memória e força de vontade. Eu vou mostrar nesse vídeo que eles se relacionam muito mais do que você pensa. Nós temos três substâncias básicas armazenadas no corpo mantendo a vida, um, dois ou cem anos. Essência, que é uma substância alojada principalmente no interior dos rins. Energia é o que circula em todos os canais mantendo a vida. Espírito é uma terceira substância vital aí, é um tesouro básico do ser humano que mantém a vida. O espírito é o que nós temos de mais sutil, é o que anima o corpo da vida matéria. É realmente o que você tem de mais nobre, mais elevado, o que mantém a vida. Mas a relação entre essas três substâncias é que mantém exatamente a vida, porque esse espírito ele se transforma em energia, a energia se transforma em essência e acendendo a essência se transforma nos outros dois durante cada segundo da sua vida. A forma que nos relacionamos com essas três substâncias vitais mantém a vida longa, a saúde ou o início das doenças e a morte. Essas três substâncias são as mais importantes do corpo. E o que exatamente isso tem a ver com o título desse vídeo? Bem, a essência governa, através do rim, a força dos ossos, a memória e a força de vontade. E ela se transforma em energia, acende e se transforma em espírito para percebermos o mundo em que vivemos, para que possamos agir, produzir mentalmente. Essa ascensão e essa descendência é feita a todo instante através dos meridianos, que é o que as técnicas da medicina chinesa manipula. Esses meridianos interferem nas funções dessas três substâncias. Agora o mais importante desse vídeo, se você tem um excesso de atividade mental, pouco sono, alimentação fraca, maus hábitos, Essa ascensão é maior que a descendência. Você consome a energia do rim para manter uma mente ativa com centenas de informações simultâneas. O que mais acontece hoje, as pessoas querem ser informadas de tudo, dormem mal, comem pouco, comem mal, escolhem mal os alimentos. E aí você não tem esse movimento contrário à ascensão, que seria a descendência, o repouso, o alimento, os bons hábitos fazem com que esses canais se recolham e voltem a formar a essência. A essência tem que ser retroalimentada diariamente. A tranquilidade, o sono, os alimentos, a paz, as emoções, quando fluem bem, todos os canais se recolhem e voltam a formar a essência. Hoje a ascensão é maior que a descendência, então temos falta de força de vontade, de coragem, ossos mais fracos, dores na perna, memória fraca. E isso é muitas vezes muito pior do que uma doença. Muitas vezes você convive com algumas enfermidades, mas perder a vontade, perder a força de vontade, a coragem que vem dos rins. Sem vontade você não levanta da cama, sem vontade você não inicia um projeto novo, sem vontade você não sonha, você não acredita no amanhã. Com os ossos fracos é difícil caminhar, você tem dor. Fraqueza das pernas impede o movimento. Existe uma frase importante na medicina chinesa, a perna é uma importante porta das doenças. Porque o canal do rim começa nos pés e circula no interior das pernas. Pernas fortes, rim forte. Memória boa. Como cuidar da essência? Cuidando dos hábitos. Alimentação, sono, tranquilidade, respeito por tudo, qualquer sentimento. A pessoa mais importante do mundo é você. Escolha o horário de dormir, o horário de acordar, o que falar e o que silenciar. Nutra a essência, porque se ela seca, as doenças entram, a coragem acaba e a vida pode ser mais curta. Um grande abraço e força para os seus rins. Gratidão. Um grande abraço e força para os seus rins. Obrigado.